Música Kézia, tudo bem? Olá Kézia, tudo bom? Kézia, hoje nós vamos falar sobre reconhecimento de filho sócio-afetivo e no cartório. Fernanda, quais são os procedimentos? Nós temos agora uma novidade que é o provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que veio para facilitar esse procedimento. Antes, para você reconhecer um filho sócio-afetivo, ou seja, aquele filho de consideração, filho de criação, ou você precisaria passar por um procedimento de adoção ou fazer o procedimento via judicial. E o CNJ veio para facilitar esse reconhecimento. Então agora é possível fazer diretamente no cartório. Fernanda, vamos ao exemplo claro. Um padrasto, por exemplo, ele pode reconhecer? Sim, ele pode reconhecer o enteado, né? E se ele tiver a intenção realmente de colocar o seu nome na certidão de nascimento, ele comparece a um cartório de registro civil mais próximo, de preferência onde a criança foi registrada. Caso não tenha como, pode ser em qualquer outro cartório de registro civil. Lembrando que ele deve estar acompanhado da mãe e pai biológicos, e se essa pessoa for maior de 12 anos, também deve expressar o seu consentimento. Ah, então tem que ter a anuência do filho quando tiver mais de 12 anos. Isso mesmo. O filho que vai ser reconhecido, quando tem mais de 12 anos, ele vai ter que assinar no processo consentindo, ou seja, concordando com esse reconhecimento de paternidade ou maternidade. Porque não só apenas o padrasto, mas a madrasta também, né? Ou a mãe de criação poderá fazer esse procedimento. E, Fernanda, onde é que ficam os avós? Então, no caso, são quatro avós? Isso. Então, se a pessoa que está sendo reconhecida já tiver registro de pai e mãe biológicos, ela vai receber com esse novo reconhecimento mais um casal de avós. Então, ela vai ter os avós que já constavam, né? Os biológicos, quatro e mais dois. Fernanda, outra novidade é o registro de reprodução assistida. Você pode falar como que é? Sim. O registro de uma criança gerada por reprodução assistida, ele era um pouco complicado antigamente. Então, o CNJ, através desse provimento 63, também veio facilitar esse procedimento, que agora pode ser feito diretamente no cartório, independente de homologação ou de decisão judicial. Mas tem que ter um laudo? Isso. Quem passa pelo procedimento da reprodução assistida, seja pela famosa barriga de aluguel ou pela reprodução in vitro, deve ter todo um acompanhamento, inclusive, da clínica que fizer o procedimento, devem-se ter as declarações desses médicos. E, se for barriga de aluguel, como é conhecida, a geração por útero de substituição, também será necessário o documento que comprove que essa mãe que gerou a criança, está consentindo com o procedimento. Com toda essa documentação, os pais farão registro direto no cartório de registro civil. Ou seja, o pai e a mãe, biológicos ou não daquela criança que foi gerada por reprodução, vão fazer o registro sem precisar de uma decisão judicial. E pode ser feito em qualquer cartório, mesmo que a criança for registrada em São Paulo, podemos fazer no nosso cartório? Isso. O registro, no caso, ele vai ser feito no local de nascimento da criança ou no local de residência dos pais. Mas toda essa documentação, ela deve ser apresentada na forma original no cartório em que for fazer o registro. E outra novidade é quando o pai dessa criança já tiver falecido. Então, aquele pai que deixou o material genético congelado para uma reprodução pós-mortem, ele já pode deixar também pronto a declaração desse consentimento, que a reprodução seria feita após o seu falecimento. E com essa declaração, também poderemos registrar em nome desse pai já falecido. Mas tem uma validade de quantos dias, quantos meses? Não, nesse caso não, porque o material genético, durante todo o tempo de preservação, a clínica vai se responsabilizar por isso. Então, a clínica vai comprovar que aquele material genético realmente era daquela pessoa que fez a declaração e deixou manifesto a sua vontade antes do falecimento. Kézia, então, por hoje é só. Muito obrigado. Tchau, Kézia. Até a próxima. Tchau, Kézia. Tchau, Kézia. Tchau, Kézia. Tchau, Kézia. Tchau, Kézia. Tchau, Kézia.